Todo Domingo De manhã cedo ela vai pro mar Leva a certeza que tanto faz Leva um sorriso em mesalinho Tem o destino que o amor levar Leva meus olhos pelo caminho Todo Domingo ela vai pro mar Leva meus olhos pelo caminho Cega meus olhos e vai pro mar Mar de turquês e maior lilás Se for bem cedo e o amor chegar Tenha certeza que tanto faz Leva um sorriso em mesalinho Tem o destino que o amor levar Leva meus olhos pelo caminho Todo Domingo ela vai pro mar Ela vai pro mar Ela vai pro mar E aí E aí